E aí família, tudo verde? Será que vai pintar um 10 aí no Palmeiras? Vou atualizar vocês sobre essa informação e também sobre o bota casaco e tira casaco aí. Vai ter mesmo jogo amanhã, o que tá acontecendo? Vou atualizar tudinho, então não vai embora desse vídeo. Rapidinho, eu tenho uma novidade pra você que gosta de jogar aí, então presta atenção nesse recado que eu tenho pra vocês e a gente já volta aqui pra falar do Verdão, belezinha? E aí gente, hoje eu vim trazer uma novidade aqui pra vocês. Vocês querem jogar comigo? Então, bom, eu vou apresentar aqui o futebol team. Você pode jogar no meu time aí da sua casa, no seu celular, no seu computador e eu vou te explicar como. Bom, primeiro você vai clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, vai se cadastrar. E assim que você fizer o cadastro, gente, você vai criar o seu jogador. Eu escolhi, o meu jogador é o meio atacante. Por quê? Porque eu acho que é um setor que tem muita deficiência no Palmeiras e eu falo isso sempre. Então eu quero dar uma aula aqui, ensinar pro Lucas Lima como que se joga futebol. Vou dar uma de Valdívia. Bom, só não pode machucar, né? Gente, brincadeiras à parte. Você pode criar o seu jogador, você pode vestir ele da maneira que você quiser. E aí você vai começar a treinar o seu jogador. Bota pra treinar aí, ó, ofensivo, defensivo, armação, que no caso, né, o meu aqui é meia, resistência. É só vocês clicarem no treinamento básico que vocês quiserem e ele já vai treinando aí o seu jogador e você vai subindo ainda mais de nível. E aí vocês podem entrar também num time. Então você vai entrar com o meu time, ó, meu time só tem eu por enquanto. Tô esperando vocês lá, hein? Tem uma camisetinha bem em cima, é só clicar em motor de busca. Aí você vai encontrar um time. Uma palestrina. Pesquisar, encontrar. Pronto, já apareceu aqui uma palestrina. Você entra lá, escolhe aí a posição que você quer e vamos juntos aí disputar muitos campeonatos. E se você não conseguir entrar no meu time, você pode também criar o seu próprio time e jogar aqui contra uma palestrina. Mas já vou te avisando que quem vai ganhar aqui é nóis, hein? Então tamo junto família, eu aguardo vocês lá pra gente brincar bastante. Belezinha? E já que você chegou até aqui, explodou o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação aí, que é muito importante pra vocês não perderem nada aqui do canal. Já falo sobre o 10 que tá próximo de assinar com o Palmeiras, mas antes vamos falar aqui sobre o tira-casaque, bota-casaque. Será que vai acontecer mesmo o jogo entre Palmeiras e São Bento amanhã, né? Que o jogo teria sido transferido para Minas, mas parece que a MP proibiu, porque também a situação lá em Minas é bem complicada. Inclusive eles vão entrar a partir de amanhã na fase roxa. E até então, até a hora que eu tô gravando esse vídeo, ninguém sabe ao certo se o Palmeiras vai viajar, se o São Bento vai viajar ou se essa partida vai ser adiada. Parece que vão paralisar mesmo o campeonato paulista por 15 dias, tá? Mas ainda tá um, como eu falei no começo do vídeo, um bota-casaque e tira-casaque. Federação não quer que paralise, os clubes também não querem que paralisem, os treinamentos vão continuar. Não faz sentido, eu volto a dizer, parar apenas com o campeonato. Gente, quando eu falo isso, não é que eu sou contra. Ah, você é contra, você não quer que paralise. Não, não é assim. Se é pra paralisar, então tudo. O Corinthians amanhã joga pela Copa do Brasil. O Grêmio tem a pré-libertadores. Então assim, não adianta, para tudo merda. Ou não para nada. Não vou mais discutir sobre esse assunto, eu só queria atualizar mesmo vocês que não sabem se o jogo amanhã vai acontecer ou não. Provavelmente eu atualize vocês mais tarde, se eu não gravar outro vídeo aqui na comunidade do canal, eu tento atualizar vocês. Então deixa aqui o comentário de vocês, quero saber a opinião, o que vocês acham de tudo isso. E o 10 aí que estaria próximo, né, de fechar com o Palmeiras é o André Horta. Gente, já tinha um interesse aí do Palmeiras nele porque era um pedido, né, do Abel. E o Abel tá lá em Portugal com a família e disseram que por isso as negociações avançaram. Um jogador aí que chegaria para ser a 10, né, é um jogador que o Abel confia demais. Inclusive o Abel conhece ele do Braga e o Abel queria levar ele para o Paoc, quando o Abel foi técnico do Paoc. Então é um pedido do Abel. Apesar de que eu vi uma reportagem, não vou me lembrar agora em qual outro site que eu vi, mas dizendo que também teria sido um pedido do Cebola, gente. Então assim, tô na dúvida. Eu acredito que seja mesmo do Abel porque o Abel conhece já o trabalho dele. Mas será que o Cebola também pediu, né? Será que o Cebola também tá ajudando aí no mercado, né, olhando, monitorando alguns jogadores? Não sei. A informação que eu tenho é que o jogador viria por empréstimo com um valor aí fixado de 4 milhões de euros. Mas sem obrigatoriedade de compra. Então o Palmeiras pode ficar com ele aí por empréstimo e não necessariamente precisa comprar ele no final desse empréstimo. Mas se o Palmeiras quiser comprar ele, são 4 milhões de euros. E aí vai depender, né, de como ele vai se portar aqui como jogador do Palmeiras. Ele também já teve passagem pelo Benfica. E a torcida do Palmeiras ficou bem animada quando esse jogador foi especulado aqui no Palmeiras. A outra informação também é que o Abel já quer voltar com esse jogador. Então será que já volta junto no aviãozinho da Leila? Será? Vamos aguardar aí, gente, as cenas dos próximos capítulos. A informação é que até a próxima semana ou final dessa semana, essa negociação se concretize. Já que vai ser por empréstimo, então os trâmites ali são bem mais rápidos, né? Até porque o Palmeiras não vai precisar desembolsar grana nenhuma por enquanto. E eu quero saber a sua opinião. Você contrataria esse meia? Será que vai ser o 10 que a gente tanto espera? Ou não? Acho que o Palmeiras ainda deveria continuar monitorando o outro 10 no mercado. Deixo sua opinião que é sempre muito importante. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e avante palestra!